Junto com a Comissão de Fiscalização, nós convocamos o Ministro da Educação para prestar contas em relação aos escândalos, as diversas prisões contra não só o ex-ministro Milton Ribeiro, mas também os tais falsos pastores que estavam lá também pedindo propina no MEC e outros servidores envolvidos, além também das suspeitas de sobrepreço e de superfaturamento na aquisição de diversos itens para a educação brasileira por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esteve lá o Ministro da Controladoria Geral da União, responsável por fazer relatórios que apontaram muitos desses sobrepreços, e também o Ministro da Educação e os questionamentos que você vê logo em seguida. Primeiro o Ministro Wagner Rosário, perguntar sobre as auditorias ou investigações que têm curso hoje envolvendo o MEC, o FNDE, e os R$ 18,8 bilhões de gastos sem explicação apropriada em 2021, segundo a CGU. Se a Vossa Excelência poderia trazer algum detalhe sobre qual é a natureza desses gastos. Mesma pergunta faço ao Ministro Vitor Godói sobre esse apontamento da CGU, dos gastos ou com erros contábeis ou sem explicação. O relatório também da Contraladoria Geral da União, e eu pergunto isso para o Ministro Vitor Godói, sobre as 10 milhões de mesas, as cadeiras escolares organizadas pelo FNDE e com potencial de sobrepreço de R$ 1,59 bilhão. Se há alguma previsão de se mudar o processo licitatório, a instrução normativa 73, ou o procedimento que o MEC utiliza para fiscalizar o FNDE, dado que há um histórico de problemas em licitações envolvendo os kits de robótica, que são objeto do requerimento do deputado Pedro Kizai, que custaram R$ 14 mil. Um kit de robótica hoje, de ponta, para um estudante universitário, custaria R$ 500. Eu, pessoalmente, sou programador, ministro, e estudei com um kit Arduino de R$ 300 no Colégio Técnico. Um kit Arduino para um estudante universitário seria de R$ 500. Gostaria de saber se há algum detalhe para explicar. Há uma aquisição de R$ 14 mil para um estudante do ensino básico, que acredito que não teria nem a capacidade técnica de operar um aparelho do estudante do ensino técnico, muito menos do estudante do ensino de graduação. Perguntar também ao ministro da Educação sobre a supervisão do MEC em relação a essa questão dos móveis, principalmente a qualificação das empresas que estariam participando dessa licitação, com um relatório da CGU apontando potencial risco de conluio, porque uma empresa apresentou, do Paraná, apresentou uma empresa com valor muito elevado, subindo a média ali do preço. E a filha desse empresário também teria aí uma empresa fantasma e participou dessa mesma licitação, mesmo com a natureza da atividade dela sendo distinta da natureza da atividade das outras empresas que foram cotadas para fornecer o mobiliário. Em relação também ao requerimento do deputado Áureo, há 12 anos, e isso foi dito hoje mais cedo pela deputada professora Dorinha, e também é uma preocupação minha, não há reajuste do valor repassado para a merenda, nós sabemos que ele é suplementar, mas insuficiente, hoje atualmente está em R$ 1,07 para cada aluno de creche, R$ 0,53 para cada aluno de pré-escola, e R$ 0,36 para cada aluno de fundamental e médio, acredito que isso seria insuficiente, gostaria de saber a posição do MEC em relação ao reforço orçamentário para a merenda escolar, e também na última reunião em que nós estivemos juntos, ministro Vitor, a V. Exª afirmou que 98% do orçamento do FNDE está vinculado às emendas de relatora RP9, e eu indago, V. Exª, se isso não é extremamente prejudicial para a formulação de políticas públicas por parte do Ministério da Educação e do FNDES, isso não inviabiliza priorizar os municípios que mais precisam. Esses seriam meus questionamentos. Bem, deputado, em primeiro lugar, deixar claro que eu fui convidado para tratar de imobiliário, o senhor fez várias perguntas aí que não estão relacionadas com o convite que o senhor me fez. Ministro, só para esclarecer, que o requerimento de convite à V. Exª, também possui, que é o do deputado Pedro Kizai, e o deputado Rogério Correia, também possui os temas da corrupção em processos licitatórios, das auditorias com sobrepreço de ônibus escolares, da apuração do TCU, do acesso privilegiado de pastores às dependências do Ministério da Educação, e da aquisição dos kits de robótica. Isso encontra-se na justificação do requerimento, e justificação vincula instrumento no direito administrativo. É, porque no convite está aqui a tentativa da afinidade de comprar mesas e cadeiras, mas tudo bem. Em relação aos R$ 18,8 bilhões, isso é uma auditoria financeira, então não há desvios. Na verdade, são normas contábeis, qualquer distorção contábil pode ser quantitativa ou qualitativa. Se eu classifico um recurso numa conta errada, aquilo ali é uma distorção. Então, R$ 18,8 bilhões não se relaciona com nenhum tipo de desvio de recursos, de dinheiro ou coisas do tipo, simplesmente problemas contábeis que são colocados. Em relação às investigações relacionadas ao caso trazido na operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, bem, acho que a gente iniciou um trabalho, como o ministro Vitor já falou, em agosto ele encaminhou, no final de agosto ele nos encaminhou, uma denúncia, uma denúncia que vinha do próprio MEC, a partir do relato de um servidor e de uma servidora do Ministério, que havia ouvido em um evento algumas palavras de um empresário acerca de uma atuação indevida de um pastor especificamente, nós abrimos uma investigação à época, não conseguimos aprofundar muita coisa de início, depois, já esse ano, outros dados surgiram e nós aprofundamos e a partir daí abrimos uma investigação preliminar sumária, essa investigação ao término da oitiva de todas as pessoas, ela foi encaminhada à Polícia Federal e acabou auxiliando o delegado dentro do trabalho que estava sendo feito. Em relação a qualquer ligação até o momento, que a gente pode dizer todos os dados estão em segredo de justiça, então a gente não pode ficar aqui trazendo muitas informações, acho que as informações que estão aí na imprensa, que saíram, elas já dão conta, mais ou menos, do que está sendo investigado. Fora essa investigação em andamento, a CGU também conduz umas duas investigações internas. Uma investigação tratando de pontos que foram identificados nessa primeira investigação e uma segunda, que ela trata mais especificamente sobre os recursos do FNDE, toda a liberação de recursos nesse último ano e agora para verificar se existe qualquer processo de liberação de recursos que tenha qualquer irregularidade. Até agora nós não temos ainda o resultado dessa auditoria, ainda não sabemos, não conseguimos afirmar se houve alguma ingerência desses pastores dentro do processo e espero que assim que terminar essa investigação ela vai servir de base para que a gente consiga dar a resposta a toda a sociedade. Ministro Vitor Veiga, aproveitando a fala do ministro Wagner Rosário, hoje mais cedo o presidente Marcelo disse que notificou a Vossa Excelência em agosto do ano passado sobre as suspeitas envolvendo os pastores. eu queria questionar a Vossa Excelência porque só depois de quase um ano que esse esquema foi ser desmantelado no âmbito do Ministério da Educação. Vamos lá, deixa eu começar com essa. Então, como eu disse, na verdade, a denúncia aconteceu em agosto de 2021. Por mim, realizada a partir do relato. Foram dois relatos diferentes, deputado. O relato do presidente Marcelo foi um relato específico em relação à pessoa dele e o relato da servidora que na época era chefe do cerimonial do ministro Milton foi em relação a essa denúncia do empresário lá de São Paulo. Eu reduzi duas denúncias a termo, uma relatada pelo presidente Marcelo, a outra relatada pela chefe do cerimonial e encaminhei dias depois para a Controladeira-Geral da União com autorização do ex-ministro Milton Ribeiro. Ou seja, a atuação foi tempestiva. de momento algum houve qualquer tipo de demora na atuação do Ministério da Educação para denunciar. Ainda que as denúncias fossem baseadas em relatos. Isso é importante deixar claro. Não havia nenhuma comprovação de qualquer irregularidade. Eram apenas relatos. Mas, mesmo assim, por questões de prudência, nós fizemos o relato e encaminhamos isso diretamente à Controladoria-Geral da União dias depois. Na mesma semana, inclusive. Em relação aos R$ 18 bilhões, acho que o Wagner já explicou, uma auditoria financeira, inclusive foi informado hoje pelo presidente Marcelo que essas situações já estavam, inclusive, equacionadas no âmbito do FNDE. Em relação à ata de imobiliário, vou aqui lembrar mais uma vez, todo ato de licitação, ata de registro de preço do FNDE é de responsabilidade do FNDE. O Ministério da Educação não responde por atos administrativos de uma autarquia. Exerce o poder de supervisão e tutela, mas não interfere e nem determina ações a uma autarquia. Isso poderia ser considerado, inclusive, uma ingerência do Ministério da Educação dentro da autonomia administrativa que as autarquias têm. A nossa ação direta e concreta no âmbito da supervisão ministerial foi encaminhar um ofício, ainda que, na primeira semana de minha nomeação como ministro interino do Ministério da Educação, solicitando a ele que adotasse todas as medidas necessárias para reforçar suas instâncias de governança, de transparência e colaborar com os órgãos de controle nos trabalhos que estavam sendo realizados. Quem fiscaliza a atuação do FNDE não é o MEC, quem fiscaliza a atuação do FNDE são suas próprias instâncias internas de governança, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal quando envolver crime. Então, no âmbito dessa nossa supervisão, nós orientamos o FNDE a adotar todas as medidas necessárias para fazer todos os levantamentos, aperfeiçoar suas instâncias internas de governança e colaborar com os órgãos de controle nos trabalhos em andamento. Inclusive, em relação ao kit de robótica, isso é importante deixar claro, deputado, que o kit de robótica não envolve só o equipamento. Esse valor que é disponibilizado, licitado para o kit de robótica, além do equipamento, é um serviço. Envolve formação docente, envolve uma série logística, uma série de outros custos que são levantados pelo FNDE que compõem esse preço. Então, comparar o preço do kit de robótica com um kit Arduino, por exemplo, não é uma comparação direta aplicável. Você tem que avaliar qual é todo o serviço que envolve a disponibilização desses kits. E são kits que podem ser trabalhados em todas as etapas da educação. Por exemplo, eu estive recentemente em Londres, fiz várias visitas em escolas, eles usam kits de robótica na educação infantil, já para começar a introduzir temas importantíssimos para a educação do futuro, já nas mais tenras idades. E o professor, ele recebe formação específica de como utilizar esse kit de robótica de maneira pedagógica nas escolas. Em relação ao nosso orçamento, o RP2, o RP9, nós temos um diálogo muito bom com o Congresso Nacional, inclusive com o próprio relator do orçamento, levando sempre as nossas demandas para eles, de necessidades de apoio dos recursos, em especial das obras em andamento. E estamos trabalhando para o orçamento do ano seguinte, a gente incluir uma ação orçamentária específica para as obras em andamento, fazendo uma separação muito clara daquilo que é obra nova, daquilo que é obra em andamento, para garantir a execução de todas as obras que precisam de recursos. Faltou só a resposta sobre o PNAE, hein, ministro? Bom, PNAE, a gente já tem estudos levantando a situação do... fazendo realização de cenários para fazer reajuste. Agora, uma questão que me chamou muita atenção durante a pandemia é que, além... nós fizemos extraordinariamente o pagamento de duas parcelas extras do PNAE durante a pandemia, isso é importante deixar registrado, foram 800 milhões de reais de recursos adicionais por conta do fechamento das escolas nos meses de dezembro e janeiro, que todos sabem ordinariamente não são pagos. E quando a gente olha hoje o saldo disponível em conta nos estados e municípios dos recursos de alimentação escolar, nós temos hoje 1,7 bilhão de reais disponíveis em estados e municípios de recursos de alimentação. 1,7 bilhão de reais hoje em conta em estados e municípios para alimentação. Isso corresponde a praticamente quatro parcelas mensais de alimentação escolar de PNAE do governo federal. Quando a gente olha o perfil desse recurso que está lá disponível, a gente olha que alguns estados mantêm esse recurso em conta. Então, o que eu acho que a gente precisa discutir, inclusive, é essa repartição desse recurso. Será que a gente precisa mandar o mesmo valor de recurso para São Paulo que a gente precisa mandar para Roraima? Será que a gente não pode olhar de maneira diferenciada um estado que tem menor arrecadação e consegue com recursos próprios, não consegue com recursos próprios custear a própria merenda? Então, acho que são aspectos que a gente tem estudado hoje no Ministério da Educação com dados. A gente precisa ter dado para tomar melhor decisão em política pública. E hoje, esse dado de que nós temos hoje 1,7 bilhão de reais disponível em conta, mostra que não é só aumentar o valor, eu preciso qualificar melhor essa transferência para o recurso ser melhor utilizado na ponta. de reais. E aí, o que é isso? E aí,